Portanto, os planos podem ser frágeis. É bom ter um plano, mas é mais importante que você tenha um propósito. Se você tem um propósito, os planos vão evoluir, coisas vão acontecer, os planos irão desmoronar, coisas novas surgirão. O que tiver que acontecer, acontecerá. Se você seguir firme um determinado propósito, as outras coisas apenas servirão a este propósito. Mas se você estiver muito comprometido com um plano específico, então o plano pode se tornar um projeto restritivo. Isso também é uma possibilidade. Não há problema em manter um plano, mas você precisa manter o plano a uma certa distância. Você não deve se identificar com o plano. Sim, é claro que calculamos os riscos. Não vamos entrar em algo cegamente, mas existe um risco. Onde não tem perigo, não tem aventura. Talvez esteja arriscando seu dinheiro, talvez esteja arriscando sua reputação, talvez esteja arriscando perder tempo na sua vida. Dez anos de sua vida poderão se passar sem nenhum produto. Possível, olá? Quando você inicia um projeto, é possível que dez, quinze, vinte anos da sua vida tenham sido gastos em vão? Esse risco existe? Talvez você não morra como ao pular de uma montanha, mas a perda de vida ocorre de muitas maneiras diferentes. Veja, existe algo chamado de gênio no ser humano. Todo ser humano o possui, todo ser humano o acessa em algum momento da vida. Mas a questão é, com que frequência você o acessa? Essa é a questão. Você foi brilhante uma vez em sua vida. Isso não é bom o suficiente. Você deve ser brilhante o tempo todo, não é? O que é o gênio? Existem muitas maneiras de olhar para isso. A maneira mais simples de olhar para isso é... Quando dizemos inteligência, estamos sempre pensando em pensamento lógico. Não. O pensamento lógico não terá sentido, provavelmente, daqui a vinte e cinco anos, porque o seu computador poderá ser capaz de explorar todas as permutações e combinações do pensamento lógico muito mais rápido e muito melhor do que você consegue. Então, tocar o gênio significa que existe outra dimensão de inteligência dentro de você. Portanto, a inspiração, se ela tiver que vir, um elemento básico é a integridade. Quando não existe integridade, você não pode inspirar. Integridade significa apenas isto. Não pense que a integridade é um conjunto de moral, valores, ética. Não. Então, integridade significa que seu comprometimento é maior do que você mesmo. Talvez seja a sua empresa, talvez seja a sua comunidade, talvez seja a sua nação, talvez seja o mundo. Não sabemos o quê, mas algo maior do que você mesmo. Você está comprometido com isso. Então, as pessoas veem que você tem integridade. As pessoas experienciam a integridade porque você está comprometido com algo que vai além dos seus próprios interesses. Se eles não virem isso, então você não consegue inspirar ninguém. Portanto, existe uma inteligência aqui. Existe uma competência aqui que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de um milhão de anos, assim, durante uma tarde. A única coisa é que esse é um estado de inteligência inconsciente? O que quer que esteja inconsciente, se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente? No seu processo consciente, se esta inteligência, se até mesmo uma gota desta inteligência estiver acessível a você, de repente a vida brilhará como se fosse mágica? O que todo mundo se esforça para conseguir, você pode fazer facilmente? Se você quer manter o status quo, nada de novo acontecerá? Um líder significa que você é um louco que está sempre querendo começar algo novo? Sua vida é uma aventura? Quando todos o admiram, caso você venha a cair, isso será muito ruim? Por isso, é muito, muito importante atualizar a máquina. Agora, quando eu digo inteligência, as pessoas sempre pensarão nisto. Se você falar inteligência e pedir a eles que mostrem em linguagem de sinais, eles sempre dirão isto, não é? Eles não dirão isso ou isso ou isso. Porém, uma célula do seu corpo está fazendo mais atividade do que o seu cérebro jamais poderia fazer. Uma molécula de DNA está realizando várias milhões de funções em um minuto que você nunca jamais conseguirá compreender, sim ou não? Assim, no yoga, nos sistemas iógicos, nas ciências iógicas, nós nunca consideramos nada como mente. Não existe tal coisa como mente, existe um corpo físico e um corpo mental. Por que combina comigo? Porque é maluco. Isso é feijão moyashi germinado, que mais uma vez tem muita proteína, e a parte verde dele é muito importante. E é muito importante que a amêndoa seja demolhada e esta está descascada, porque este tipo de nós tem o seu próprio mecanismo de autodefesa no momento em que você a mergulha na água. Agora, a semente acredita que vai ser plantada. Vamos decepcioná-la, mas ela acredita que vai ser plantada e ela vai germinar e se tornar uma grande árvore e ela tem seus próprios sonhos. Então, quando você a germina, o que ela faz é, existe um certo agente cancerígeno dentro da nós, que fica na superfície, logo abaixo da pele, para que os insetos não a comam. Minhocas, insetos não irão atacar naquele momento. Então, você deixa na água para dar a ela a sensação de que ela vai crescer, e depois descasque, então você verá esse agente cancerígeno sumiu, do contrário, quando você comer uma amêndoa, você está comendo aquele agente cancerígeno, sem saber disso você a está consumindo? Ok, ah, isso é interessante, eu não sabia disso. Isso é para falar da... eu tenho que esperar por 10 minutos antes de consumir tudo isso, certo? Não, não, você pode provar. Eu posso, ok. Eu vou enquanto... enquanto falamos, eu provavelmente vou começar com amêndoa. Você não está comendo mete, isso é amargo também. Ah, é? E é muito bom. É um ótimo depurativo e também remove a inflamação celular. Muito importante. Existem alimentos que devemos evitar? Aluparata, Cholabatura. Como chama aquele? Sabudana. Frango na manteiga. Obrigado. Muito obrigada. E aí, se você está fazendo seus limites e fazendo alguma coisa, somente então algo maravilhoso estará acontecendo à sua volta? Somente então você estar envolvido naquela atividade valerá a pena levantar amanhã de manhã a todo vapor? Caso contrário, depois de ter sido bem-sucedido por 5, 10 anos, você perguntará, ser ou não ser? Você pode não expressar isso, mas será visível no comprimento do seu rosto? Sim. Então, você aprende a pensar através de seu corpo? Você sabe, esta é uma sessão curta, não é uma área que devemos entrar neste momento, mas eu tenho que dizer isso a vocês. Existem muitas coisas que eu pessoalmente faço ao mesmo tempo. Agora as pessoas vêm e me dizem, agora mesmo eu estava entrando nesta sessão, alguém vem e me diz, Sadguru, esses planos de construção precisam ser feitos, porque fazemos tudo por nós mesmos?